Era uma vez em uma terra não diferente da sua, havia uma bela jovem chamada Bela. Ela era gentil e piedosa, altruísta e trabalhadora. Acima de tudo, Bela amava a Deus e a sua família. Bela passava o tempo prosseguindo com os estudos e trabalhando para ajudar a sua família. Ela clareava o dia de todos que a encontravam com sua maneira alegre e desapegada de encarar a vida. Mas em uma mesma terra existia alguém que não se preocupava com ninguém além de si. Ele possuía uma grande fortuna e vivia em grande luxo. No entanto, ninguém o invejava. Ele era um homem implacável e impiedoso. Seu nome era Eric Landry, mas pela região ele era chamado de Fera. A Bela e a Fera Senhora Haygood. Senhor Eric. Mas o que é isso? O café da manhã. Não, não é. Quando achar alguma coisa pra eu comer, estarei no meu escritório. Eu vou assar um biscoito. O arquivo do Snyder tá pronto e eu recebi uma ligação da Corporação Jensen. Eles querem que você faça consultoria. Maravilha. Coloca no meu escritório, depois eu tenho uns e-mails para você mandar. De nada. Ah, Eric, o marido de aluguel vem hoje consertar a lareira. E eu me importo? É só um lembrete. Senhora Haygood, quando eu me importei com seus lembretes mundanos? Ah, só te mantendo informado pra depois você não reclamar que eu não te avisei. E quando é que isso aconteceu? Duas semanas atrás, quando você gritou com o eletricista por interromper seu momento a sós. Você mora sozinho, Eric. Pra que precisa de um tempo a sós? Pronto? Eu só tenho que guardar esses arquivos. Pode ir na frente. Quer que eu faça pra você? Eu sei que você tem dever de casa. Não, eu estarei bem e eu ouvi o seu tom de voz. O quê? Sobre o dever de casa. Eu tenho completo respeito por isso. Já estive aí. Você já esteve aí. E por alguma razão você ainda está aí. Eu nem sei o que você vai fazer com esse MBA. Provavelmente comprar essa clínica e te demitir. Ah, 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 ah. Então amanhã ainda está de pé? Ah, com o seu primo, sim. E você gosta dele? Crab? Ele parece legal. Ele não é feio, né? Não é isso. Eu só não conheço ele. Bom, você pode conhecê-lo amanhã na exposição. Ok? Te vejo depois. Ok. Tchau. É a assistente mais incompetente que eu já vi. Eu falei pra você não ligar até eu aprovar. Mas você aprovou. Não, eu disse especificamente. Não faça um lance até eles estarem na mira. Isso vai arruinar meu relacionamento com eles. Como se você tivesse um relacionamento com alguém. Tá demitida. Olha, nem se incomode. Eu tô com a minha carta de demissão há semanas. Julgando pela data, eu não vou ter que pagar por essas semanas. Ou será que eu vou ter? Idiota! Me desculpe, senhor. Eu não tive intenção. Não teve intenção? Ninguém tenta ser um idiota. Acontece naturalmente. Você faz ideia de quanto isso custa? Custa a vida de dez pessoas, vinte se forem como você. Eu sinto muito, senhor Landry. O que eu poderia fazer pra compensar? Você não poderia fazer nada. Eu vou ligar pro seu chefe de manhã. Comece a procurar outro emprego. Não, por favor. Eu preciso desse emprego. Não me interessa o que precisa. Isso tá quebrado, meu dia tá estragado e você é o responsável. Não, por favor, senhor Landry. Eu não posso perder esse emprego. Eu não posso ser demitido. Minhas crianças dependem disso. Vá embora! Agora, senão eu chamo a polícia. Eu tirei setenta e nove na prova, mas a senhorita Parker disse que vai fazer a média da turma mesmo assim. Tem sorte que ela faz isso. É, eu sei. É, eu sei. Mike, para de agir feito uma criancinha. Mike, para de agir feito uma criancinha. Por que não se esforça mais pra não depender da média? Pai, tá pronto. Pai. O que houve? Você tá muito quieto. Preciso procurar um novo emprego. Por que? O que aconteceu? Ah, foi um acidente bobo. Eu quebrei uma coisa do senhor Landry e... Ele disse que vai ligar pro meu chefe amanhã. Eu serei demitido. Pai, você tentou explicar pra ele? É claro. Mas o homem é uma fera. Ele ameaçou chamar a polícia pra mim. Por que? Foi um acidente. Isso não muda nada. Eu só tenho esse trabalho há alguns meses. O senhor Landry é um homem poderoso e rancoroso. Todo mundo sabe disso. Na igreja, na cidade, todo mundo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não. Bella, esse é problema meu. Pai, precisa desse trabalho. Se tiver algo que eu posso fazer, eu farei. Sim? O Eric Landry se encontra? Seu nome? Ele não me conhece, é Bella Watson. Qual o motivo? Sobre meu pai, que é da companhia de reparos. Pode entrar então. Vai ao redor da propriedade e você vai encontrar o senhor Landry. Obrigada. O que faz na minha propriedade? Ah, você é o senhor Landry? Eu vim pra pedir pra não ligar pro chefe do meu pai. É a filha do marido de aluguel? Deve ser uma idiota também. Me desculpa, mas não precisava. Assim como o jeito que tratou meu pai. Tratei ele? Quer que eu o recompense por quebrar algo impagável? Não. Claro que não, mas... Não liga pro chefe dele. Nós precisamos muito dele no trabalho. Sabe o quanto as belas artes custam? Por favor, eu tenho uma irmã e dois irmãos. Um deles está na faculdade. Faça sua mãe trabalhar então. Minha mãe morreu faz tempo. Eu faço o que posso pra ajudar, mas meu pai que sustenta a gente. Ah, mas que história triste. Mas não muda nada. Eu fui prejudicado. Foi um acidente. E o que você quer? E nós não temos condições de pagar nada disso no momento. Demitir meu pai não ajuda em nada. Vai me fazer sentir melhor. Vai? Por favor, deve ter algo que eu possa fazer, alguma maneira de ajeitar as coisas. Muito bem. Eu demiti minha assistente hoje. Vai ficar no lugar dela. Trabalha pra mim até eu sentir que a dívida foi paga. Eu tenho um emprego. Quer que eu ligue pro chefe do seu pai? Onde trabalha? Trabalho meio período em uma clínica odontológica. Trabalha meio período, mas diz que sua família está desesperada. É que eu tenho que trabalhar e estudar. Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente, não é? Quando não estiver trabalhando, vem pra cá. Pode sair por onde entrou. Obrigada. O Crank deve chegar daqui. O quê? Lembra? Da exposição, hoje... Ai, não posso ir, desculpa. Por que não? É uma longa história. Mas ele pergunta de você desde que se conheceram. Ele marcou isso só pra ver você. Eu sei, me desculpa. Tem algo nele que você não goste? Não, não é isso. É que... Eu tenho outro compromisso. Sério. Ah, eu prometo que eu não estou te enganando. É sério. Ei! Ei! Eu já vou. Desculpa. Ela vai ter que vir com a gente outro dia. Por quê? Foi algo que eu disse? Você deve ser a nova assistente. Eu sou a senhora Haigut. Entre, por favor. Licença. Não deixe ele te assustar. Ele está ali dentro. Obrigada. Ah, está aqui. Tem um nome? Bella. Muito bom. Além de tudo, é prepotente. Não, significa... Beleza. Se você diz... Me siga. Vai trabalhar aqui quando não estiver passando recados. Recados? Entendo, mas seus gerentes de meio nível são horríveis. Mas o que é isso? Põe os documentos ali. Os ternos vão no meu armário. Tom, ou retreina eles ou repense na projeção quadrimestral dos seus ganhos. Ou um ou outro. Eu não estou lá. Tchau. Um número de contos. Tchau. 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 Bíblia. Mas o que está fazendo? Desculpa, eu estava procurando o quarto. Isso parece um quarto. Eu posso voltar atrás do acordo. Eu tenho o número do trabalho do seu pai bem na minha mesa. Me desculpa. Pode me dizer onde é o quarto certo, então? Fiz uma torta fresca. Quer um pedaço? Claro. Eu já vou. Venha também, Bela. Obrigada, Sra. Hayward. Ó dia. Obrigada. Quando terminar, quero os livros em ordem alfabética. Tem certeza? Eu posso fazer… Quero que ponha eles em ordem alfabética. Sabe, eu sou capaz de fazer muito mais coisa do que isso. Pode apostar. Então, não deve ser um problema. Onde você mora, Bela? Há algumas quadras daqui, na verdade, bem na… Eu estou lendo. Oi, Bela. Pai, ela chegou. Podemos comer agora? Oi, gente. Como foi seu dia? É, e a Fera? É tão ruim como todo mundo diz? Kelly. É assim que todo mundo chama eles. Semana passada, na catequese, a Sra. Robertson usou ele como exemplo de vaidade e ira. Fica empolgada em ouvir, mesmo assim não é legal. Ela diz que é isso que impede ele de ir para a igreja. Isso e o álcool. Já chega, Kelly. Ele é mal? O John McCoy disse que o Landry perseguiu ele na rua. Sr. Landry, Mike. O Sr. Lang perseguiu ele na rua. E o que o John fez? Colou a caixa de correio dele. Isso é sem graça. Isso é sem graça. Para com isso, Mike. E como foi? Suportável. Tem um número na minha escrivaninha. Eu preciso dele. Não, não é esse. Talvez esteja no armário. Tchau. Tchau. É um cara. Quem? Craig. Quem é ele? Oi, Bela. Oi, Craig. Pensei que a gente pudesse tomar um sorvete. Dá ok. Te poupei da viagem. Ah, obrigada. Eu tava empolgado pra passar o tempo com você. Por que você não foi com a gente? Eu tive que ir trabalhar. Sério? É. Eu pensei que tivesse saindo. Ah, é porque eu tenho outro. Um segundo trabalho? Uhum. Não é meio exagero? Eu dou conta. Ana disse que você tá na escola também. E? A escola é como um segundo trabalho. Então são dois ou três. Qual é, Bela? Tá na hora de se estabelecer. Deixar alguém cuidar de você. Eu sei cuidar de mim mesma muito bem. Você sabe o que eu quis dizer? Tipo como um namorado. Ou um marido. Eu não encontrei a pessoa certa. Talvez encontrou. Não tivemos nenhum encontro. Eu posso providenciar. Nós nem nos conhecemos. Tem que confiar nos seus sentimentos. E se não tiver certeza, pode confiar nos meus. Eu preciso ir. Ah, tem um exame amanhã. Valeu pelo sorvete. Bela, onde é o seu segundo emprego? Na mansão Landry. Bom dia. Bela, quer um café? Não, obrigada. O senhor Landry tá? Ele está na sala de spa. Perguntou por você. Na sala de spa? Uhum. O senhor Landry? Ah, Bela. Tem um livro no meu criado-mudo do quarto. Pegue ele. Esperem no outro cômodo. Leia um livro, se quiser. Bom, pelo menos eu posso achar um facilmente. Bela! Sim? Pegue minha toalha. O que está fazendo com isso? Lendo. Estava na sua prateleira. Posso ler? Se livra dele. Mas por quê? Disse para se livrar. É uma boa cópia. Como pode fazer isso? É só um livro. Não, é a palavra de Deus. Isso não é pecado? Acha que eu me importo? Eu não me importo com Deus há anos. Você devia mudar. Olha, eu não te conheço nem as suas razões mais. Você também não me conhece. Então, por favor, me respeite. Essa é a minha casa. Se não gostar, pode sair, então. Lide com isso. Vou viajar amanhã. E no meu escritório tem uma lista de coisas para você fazer. Agora pegue minha mala. Senhora Haygood, o que tem para o café da manhã? Alô? Eu não aguento mais. Espera, do que você está falando? Do Eric Landry. Landry? Como em O Assustador Landry? Mansão Landry? O rico Landry? Sim, ele mesmo. Por que você está perto dele? Então, meu pai quebrou alguma coisa na casa dele quando eu estava arrumando a lareira. Então, o Landry ameaçou ligar para o chefe do meu pai para demitir ele. Então, eu estou lá trabalhando. Ah, é aí que tem estado, porque o Craig acha que você tem evitado ele. Não, isso seria errado. Então, a casa dele é, tipo, maravilhosa. Ana! O quê? O chefe do seu pai ia mesmo demití-lo? Ah, é difícil dizer. Meu pai é novo no trabalho e ainda o Landry ameaçando. Entendi. E o que está te incomodando? Ah, ele é um imbecil. Está fazendo tudo mais difícil do que deveria de propósito, pedindo para fazer trabalhos estúpidos, me insultando constantemente e não me respeita. É nada, nada. Então, os rumores são verdadeiros. Você sabe que ele é alcoólatra, né? Eu já ouvi isso, mas eu não vi ele beber nada. Parece que ele age como um alcoólatra. Isso está ajudando muito. Beleza, enfrenta ele. Se ele for babaca, mostra para ele. Ah, eu preciso suportar, senão ele vai ligar para o chefe do meu pai. Então, prova para ele que pode fazer coisas importantes. O que ele faz? Soube que ele ficou bêbado e começou um incêndio no trabalho. Ah, ele é um consultor ou algo assim. Você devia descobrir, ou ele não vai ter uma razão para te manter aí. É, talvez. Quer matar o trabalho? Assistir a um filme? Sim. Não. Ele vai viajar e eu tenho um monte de trabalho para fazer. Ah, sortuda. Aguenta aí. Ah, obrigada. Nos falamos. Até mais. Você está em casa. Sim. Eu pensei que você estaria na mansão. Você fala como se fosse glamouroso. O Landry está viajando. E o que você está fazendo? Estou pesquisando sobre ele. Você acha mesmo que ele está viajando? Quer dizer, e se ele tiver uma vida dupla? Como o Batman? Bem difícil. Como você sabe, você já seguiu ele? Não, e nem pretendo. Mas você podia ser ajudante. Tipo Batgirl. Kelly, eu estou trabalhando. Tá bom. Mas se ele acabar tendo uma identidade secreta, você tem que me mostrar a Batcaverna. Onde ele está? Eu vou viver. Mas, sim. Eu vou viver em casa. Um. Amém. Seja bem-vindo. O que está fazendo com isso? Lendo. Você tem uma falha na página 4. Quem te deu o direito? Seu Landry! Pode chamar de Eric. Eric é o meu trabalho. Seu trabalho é fazer o que eu mando. Apesar do que você pode acreditar, eu posso pensar por mim. E se você realmente quer uma assistente decente, me deixa fazer algo além de buscar encomendas. Você acha que sabe alguma coisa sobre o que eu faço? Eu estou aprendendo. Você ajuda empresas a achar problemas para elas serem rentáveis. Por exemplo, essa empresa tem poucos funcionários. Não tenho tempo para isso. Eu posso fazer mais coisas. Existe um número de camisetas que eu posso levar para lavar. Eu posso comprar mais. O que tem a perder, eu ainda vou fazer as tarefas insignificantes. Me deu uma chance. Trabalha aqui algumas semanas. Ache que eu confio você para qualquer coisa importante? Você me quer como um assistente, sim. Muito bem. Leia todos esses. Quando começar a compreender com o que está lidando, aí conversamos. Senhora Haygood? Eu não sabia disso aqui atrás. É, é a cozinha dos empregados. Você não é a única empregada? Eu não construí o lugar. Parece que você tem andado ocupada. Sim. Muitos gritos desde que você veio. Ouviria mesmo se eu não estivesse aqui. Sim. Mas esse é o jeito dele. Eu queria fazer uma pergunta, senhora Haygood. Por que ele é desse jeito? Tenho certeza que já escutou os rumores. Existem vários. Mas eu não posso acreditar em todos eles. Há cerca de dez anos atrás, o Eric era casado. Ele começou a empresa com dois dos seus amigos. Foi um grande sucesso. Ele ia para a igreja. Era tão forte quanto qualquer um. Então, sua mulher faleceu. Sarah era o seu nome. Foi um acidente, mas foi um golpe profundo para o Eric. Ele culpou a Deus por isso. Parou de ir à igreja e ele começou a beber. Então é verdade. O álcool afetou tanto que seus sócios e seus chamados amigos o retiraram da própria companhia. Ele ficou bem financeiramente, como você pode ver. Isso só piorou as coisas. Ele bebia tanto que sua vida perdeu o controle. Mas eu não vi ele beber nada desde que eu cheguei. Bom, ele ficou tão ruim que entrou para uma reabilitação. Ele não bebe há cinco anos. Tempos difíceis. Mas ele aguentou o bem. Considerando tudo, construiu para si uma boa firma de consultoria e o mantém ocupado. Por que ele é tão... Mal? Todo mundo lida com a perda diferentemente. O Eric ainda culpa a Deus. É, e esses rumores não ajudam. Preciso ir. Obrigada por conversar comigo. Devo ter tempo até lá. Só alguns dias para começar. Se precisar demais, a gente conversa. Tudo bem. Tchau, Mark. Eric. Eu preciso ir para o consultório. São duas e quinze. Sim. E eu tenho turno final e tenho aula. Tá bom. Eu quero levar isso para casa. Tem problema? Bella, eu tô ocupado aqui. Acha que me importo? Alô? Oi. Oi, Craig. Como tá? Quer ir jantar? Eu já comi. Obrigada. E quanto a um filme? Ana disse que você realmente queria... Eu tô no meio de algo agora. Pode ser final de semana? Ah, tá bom. O que você tá fazendo? Lendo. Vai nos trocar por um livro? É trabalho, na verdade. Tem certeza? Sim. Mas agradeço o convite. Tá bom. Ok. Tchau. Era o Craig? Era Kelly. Ele beija bem? Kelly, não estamos namorando. Bom, ele é um garoto. Quando você beija alguém, como você coordena tudo? Quer dizer, o menino vai com a cabeça para a direita e a menina para a esquerda? Ou o menino para a esquerda e a menina para a direita? Espera. Quem vai para a esquerda? Você tá realmente perguntando isso? É uma boa pergunta. Como você faz para não bater a cabeça? E quanto aos narizes? Não vai me mostrar, vai? Não, eu vou ter que te expulsar do meu quarto. Então você não beijou o Craig? E ele desenvolve que há razão de que isso é oferecido e que a maioria dos que optam por participar deste... Você já leu os relatórios? Sim. Muito bem. Me diga o que aprendeu. Que a sua análise foi muito boa. Mas significa muito pra mim. Você é esperto. Quer dizer, eu sabia que você tinha que ser inteligente para fazer o que você faz, mas... Parabéns. Agora que estabelecemos que eu sou esperto, aprendeu alguma coisa? Tá. As empresas vão até você para recomendações em como ser mais eficientes e rentáveis. E pelo que você escreveu, todas podem ser. Ficarão empolgados ouvindo isso. Você encontra falhas que eu nunca pensaria e sua análise faz minha cabeça girar com receitas e cortando dívidas. Mas eu só fiquei um pouco confusa nas suas recomendações. Ah, é mesmo? Parece que você é um pouco duro com eles. Eu me pergunto por que deveria estar ajudando. E eu estou ajudando. Eu digo quando estão errados. Mas você não devia ser mais legal? Meus clientes não me pagam para que eu fique elogiando eles. Olha, você vê a empresa como uma entidade. Certo. Mas mantida por pessoas que são influenciadas por emoções, não ajudaria a ser um pouco diplomático? Leu alguns relatórios e já acha que sabe de tudo. Já deu. E vê se fecha a porta quando você sair. Eric, eu só queria... Eu não quero saber e você não sabe do que fala. Ah... Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Por hoje é só. Pegue minha camiseta na secadora quando você vier amanhã. Tá bom, Jessica. Você tá quieta hoje? Eu tô trabalhando. Ah, falando nisso, como vai ser o outro chefe? Vale mesmo a pena? Quer dizer, seu pai podia arranjar outro emprego, né? Levou meses pra encontrar isso. Além disso, com o James na escola e a Kelly e o Mike, precisa do emprego. E quanto a você, é você quem tá trabalhando pra fera. Não chama ele assim. Ele merece respeito, mesmo que... Você sabe. Boa tarde, Eric. Senhora Haygood. Encontrei na sala do cinema. Quer eles aqui? Gostaria. O jantar está quase pronto. A Bella vai nos acompanhar? Tá vendo ela aqui? Só perguntando. Não demore muito, a comida vai esfriar. Tá, já já eu vou. Me desculpa, eu achei que tava no escritório. Eu devia ter confirmado, desculpa. Ainda bem que eu não tava no chuveiro. É, eu vou esperar no escritório. É, eu tirei o dia de folga. Eu não tô me sentindo muito bem. Quer que eu traga algo? Ou a senhora Haygood. Ou o seu médico? Meu médico? Mas por que você acha que eu tenho um... Nada. Eu só... Deixa pra lá. O quê? Eu só achei que você tivesse um particular. E por quê? Se encaixa. Casa grande, homem rico, um doutor. Parece coisa de filme. Talvez. Talvez. Bela, me desculpa pelo comportamento de ontem. Você leu tudo e eu... De qualquer maneira, me desculpa. Pode tirar o dia de folga se quiser. Ok. Obrigada. Até amanhã. Posso perguntar por que mantém isso? Como é que é? Não é uma tentação? Isso tá vindo de uma pessoa que nunca entenderia. Já provou uma gota de álcool na sua vida? É um lembrete. De quê? De nunca voltar lá de novo. Alô, é o Eric? Caio? Sim. Dia 21 é uma boa, sim, claro. Alô? Escritório do Sr. Landry? O Eric está? Eu tenho o perfil mais... Ah, ele tá em outra ligação agora. Ele deveria ter me enviado um pacote ontem e não tá aqui. Onde tá? Você pode ler a proposta? Tá. Qual o seu nome? Brent Yoden. Da Yoden Dynamics. Ok. Precisamos dele o quanto antes. Eu disse pro Eric há três dias atrás e ele não respondeu. Isso é incomum. É muito urgente. Estamos preparando uma apresentação pro quadro e só estamos esperando o relatório pra finalizar. Sr. Yoden, foi culpa minha. Eu não pude enviar a tempo ontem. Você? Seu chefe vai saber sobre isso. Eu sinto muito. Você vai receber amanhã. Pra sua sorte. Quem era? O Sr. Yoden. Ah, o pacote. Esse aqui? Não tem problema. Posso enviar agora se quiser. O Sr. Yoden, por favor. O Eric está? Ele está caminhando lá fora. Pediu pra você esperar na sala. Vou buscá-lo. Sim, filha. Onde fica a sala grande? Aquela perto da entrada. O quarto do Eric? Não. Esse é um cômodo lindo. Não precisa perguntar. Eu te mostro. E por que chama a sala grande? Porque é grande. Tudo aqui é grande. Me acobertou no problema com a Yoden. Eu nem pensei nisso ontem. Eu só... É isso que eu recebo por tirar folga. Você estava doente. É, isso não é uma desculpa. Mas... Obrigado pelo que fiz. Eu gostaria que você lesse essa análise. Deixá-la... Mais diplomática. Pode ser para amanhã. Olha você aí. Oi. Só terminando a revisão de diplomacia. Ainda nisso? Sim. Mas isso não é um discurso. Deixa eu ver, vai. Espera. Não está pronto. Deixa eu ver o que você fez. Eu quero explicar minhas anotações. Eu só escrevi o que eu acho. Elogio, gerente. Respeite o CEO. Ele te contratou. Muito duro, muito crítico, muito mal. Eric. Porque eles ouviriam críticas não construtivas. Eu escrevi e ia te explicar o que significa. Não precisa. Está tudo bem, claro. Mas me deixa terminar. Terminá-las? Tem mais. Estou louco para escutar o quanto mais você acha que eu falhei no que eu faço. Eric, você pediu para eu te ajudar. Eu sei o que eu te pedi para fazer e agora estou pedindo para parar. Você acha que entende desse negócio só porque você sabe ler? Eu conheço meus clientes e o que eles precisam ouvir. Me desculpe. Tem alguma coisa para fazer? Tem sim. Eu tenho uma lista de coisas para você me ajudar. Mas não se preocupe com isso agora. Eu prefiro pegar sua roupa na secadora do que ver você gritando. Olha, eu estou tentando ser legal. O que você escreveu estava certo. Eu só não estou acostumado a ser criticado. É irônico que alguém tão crítico não saiba receber críticas. Vem cá. Vem cá. Esse lugar me inspira bastante. Achei que poderia gostar também. Tem trabalhado muito duro. Não, eu só estou escrevendo e revisando. Olha, eu não quis desprezar o que você faz. E nem você devia. Esse lugar é lindo. Minha mulher, ela amava flores e plantas e tudo o que ela podia plantar. Ela plantou a maioria delas. Há quanto tempo ela se foi? Dez anos atrás. Já sabia disso, não? A senhora Haygood costuma comentar sobre a minha história. Ela contou muito do que eu gostaria que você não soubesse. Deve ser difícil para você. Olha, eu tenho umas ligações para fazer. Me desculpa por hoje mais cedo. Eu gosto bastante do seu trabalho. Mas o que é isso? É só um pouco de dever de casa, mas acabei. Tudo bem. Auditoria. Um pouco avançado. Bem, é a graduação. MBA? Uhum. E o que você escolheu? Inglês. Não te levou exatamente onde queria, né? Tem um erro aí. Eu sei. Tenho tentado identificar o porquê. Olha, sua fórmula está errada. Deixa eu te mostrar. Essa parte aqui, ó, é muito importante, ó. E o que tem de errado nisso? É condescendente. Não, é honesto. Existe ser honesta e ser excessivamente sim. Claro. Sim. Entendemos bem o que está acontecendo. E show me a new way. E eu aprendi a ver a beauty of my heart. E agora que eu posso voar. Agora que eu posso encontrar. Minha força e meus sonhos. Eu estou brilhando. Agora que eu posso voar. Now that I can't find the sea. I feel a change from within myself that makes me smile. Like the sun came around. You took a chance. And now I understand. And I feel like I've been given a new start. Now that I can't find my strength and my dreams. Now that I can't find my dreams. And now I can't find my dreams. Bella, tem alguém aqui que quer vê-la? Sério? Aham. Tá bom. Quem está ganhando? A Bella. Você parece feliz, Eric. Não é uma coisa ruim. Você não pode resmungar para sempre. É que é legal ver você sorrir de novo. Cranny? Ei! O que você faz aqui? Faz um tempo desde que nos encontramos, eu queria te ver. Bom, isso é bonitinho, mas você devia me ver em casa, não aqui. Mas você nunca está lá. Tentei te encontrar semana toda, mas ou você está aqui ou estudando. Ah, o dito cujo, né? Me desculpa por não estar presente, eu tenho andado muito ocupada. Eu entendo, só não gosto de ver Ana desapontada quando fazemos planos e você tem que furar. Eu vejo a Ana no trabalho o tempo todo, e por ela tudo bem. Ok, eu só fiquei desapontado. Eu só quero te ver mais, passar um tempo com você e sair para jantar. Craig, você é um cara legal. A Ana é sua prima e eu sei que ela está tentando fazer um favor para nós. Mas eu não posso largar tudo e ir ver um filme com você. Eu não posso deixar minha família para ficar saindo. E pode deixá-los para vir para cá. O quê? Quando eu dei uma passada na sua casa, seu pai disse que não te vê mais. Por que? Você está cuidando da minha vida, eu mal te conheço e você está indo na minha casa. Não, eu só... Você está namorando esse cara? Porque se tiver, não tem ninguém que possa competir com esse riquinho. Você está sendo maldoso. Não estou. Só não quero te ver rebaixado ao nível dele, porque você tem passado tanto tempo com ele. Ao nível dele? Sabe, apesar do que você e os outros podem pensar, o Eric é um cara legal. Eric? Que informal. Não vou chamar de Sr. Landry o tempo todo. Seria bem melhor. Ana e eu chamamos nosso chefe na clínica pelo primeiro nome. Qual é a diferença? A diferença aqui é que seu patrão é rico e questionável. Questionável? Eu tenho que voltar ao trabalho. Tá bom, só toma cuidado. Eu não gosto da ideia de você trabalhar para essa fera. Não chama ele assim. Eu aprecio a preocupação, Craig. Mas eu não vou deixar desrespeitá-lo. Quando você está dentro da propriedade dele. Erick? Sim? Você vai sair? Não, é que eu deixei isso no carro. Ah, você tem uma mensagem do Caio. Ele quer saber se na quinta está tudo certo. Ah, é uma reunião no jantar com ele e o CEO. Está livre essa noite? Eu? Sim, gostaria da minha assistente comigo nessa reunião. Ah, sim. Eu tenho aula, mas eu termino até às seis. Está legal, eu te pego às sete. Está bom. Então, hoje é o grande dia? É uma reunião de negócios. Uma reunião de negócios para a qual você tem que se arrumar toda. Pelo menos tenha um vestido. Claro, mas não é nada demais. E não conte ao Craig. Por que ele vai ficar com ciúmes? Está tudo bem. Ele é meu primo, mas você é minha amiga. Não vou te forçar a sair com ele se você prefere outra pessoa. Obrigada. Mesmo assim, não é um encontro. Eu não penso nele como nada além do meu chefe. Ele vai te pegar na sua casa? Vai. Então, ele acha que é um encontro. Não, é a logística. Eu tenho aula até às seis, então eu tenho que me apressar para me aprontar. Aham. Está bom. Claro. Você está linda. Obrigada. É bom ver esse terno em outro lugar além da secadora. Caio, David, essa aqui é a Bela. Prazer em conhecê-la. Essa é a minha acompanhante. Muito prazer. Essa é a minha esposa, Dayane. Oi, tudo bem? Então, Eric, deixa-me dizer o que estávamos pensando. É bom ter você por aqui. É legal o Eric ter trazido alguém com ele. Como assim? É que geralmente ele vem sozinho. Estamos passando com ele. Sério? Vamos ter que fechar a divisão e demitir o pessoal. Acho que o novo modelo vai valer a pena. Levou em conta os custos de pensão, rescisão e assim por diante? Mas, claro. Muito bom. O quê? Perdão? Tem algo a acrescentar? Bom, quer mesmo dispensar os funcionários que já tem? Fazem parte dos negócios de missões. Sim, mas o novo modelo deve requerer muita mão de obra. Com um bom treinamento, eles não ficariam capacitados? Ou podemos achar pessoas novas que sabem fazer o trabalho? Teríamos que treinar. Custaria tempo e dinheiro, mas eu acho que a longo prazo seria mais produtivo. Mas você não conhece alguns dos nossos funcionários. Mudança não é fácil. Ela nunca é. Mas ficaria surpreso com a quantidade de funcionários que topariam fazer o treinamento. Não teria que se preocupar com novas contratações ou contratempos. Não sobrecarrega o RH. Pense em quanto dinheiro e tempo são gastos com funcionários que saem após o bônus inicial. Não estariam aptos a trabalhar. Teriam de treiná-los pelo menos na política da empresa e nos procedimentos e por aí vai. Talvez você possa investigar quando vier para a nossa instalação em Nova York. Claro. Foi um prazer conhecê-los. Foi um prazer conhecê-los também. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Você saiu muito bem hoje à noite. Eu não acho que o Caio gostou do que eu tinha para dizer. Ah, mas não tenha a sua compaixão. Compaixão não é algo ruim nos negócios. Eu não disse que era. Você tem um tempinho agora? Isso é tão lindo. Tranquilo. Como descobriu esse lugar? É escondido, não é? Obrigada. Mas como achou esse lugar? Minha esposa costumava vir para cá para tirar fotos. Fotografia era o passatempo dela. Ela adorava isso aqui. Então, o que te atraiu na consultoria? É melhor do que lidar com uma companhia inteira. Pelo que aconteceu com a sua empresa? Eu posso consertar as coisas. E eu não tenho o que lidar com a política do dia a dia e com pessoas que eu não gosto e... Eu entendo. E você está melhor do que se tivesse ficado, não acha? Não, eu acho que eu ia ter uma casa maior. Mas eu falo sério. Acho que as coisas acontecem por um motivo. Não é sempre fácil, mas tem alguém cuidando de nós. Tem alguém cuidando de nós? Sim. Quer dizer, então, que Deus nos quer felizes? Você não acha que Ele quer? Eu não acho que Ele quer ir para o livro. Minha esposa e eu estávamos dirigindo. Não estávamos correndo nem nada do tipo. O pneu pegou o asfalto de uma maneira errada e estourou. Nós saímos da estrada E não tinha mais ninguém naquela estrada Ninguém para ajudar Para uma estrada como aquela Isso é bem incomum Era como se Deus soubesse o que estava fazendo Eu não podia fazer nada para impedir Quando acordei, ela já tinha partido Aí eu rezei e rezei Mas não fez diferença Eu estava sentado, preso naquele carro Incapaz de me mover por três horas Até alguém vê a gente ali Mas eu não parei de rezar Eu percebi que eu só podia fazer E ainda fui um estúpido De acreditar que ela ficaria bem Que ela ainda estaria viva Então não, eu não acho que Deus se importe comigo Ele não quer que eu esteja feliz Foi tanto tempo atrás Você ainda se sente assim? E quanto ao que mudou? E quanto ao ficar mais forte e se engrandecer com a sua experiência? Engrandecer? Eu perdi tudo Me tornei um alcoólatra Eu tive que parar a minha vida Coisas ruins acontecem com pessoas boas Tenho que te levar pra casa Tenho que te levar pra casa Quer dizer, devia ter alguém com quem você pudesse contar nesse momento E tinha? A garrafa Não foi a melhor solução Isso não faz diferença Sabe, ninguém me tratava igual Todos os humores se espalharam Perdi minha empresa O que mais eu tinha Talvez mais do que você perceba A garrafa A garrafa A garrafa Amém. Amém. Obrigada. Como está indo? Bem. Você está com frio? Não, tudo bem. Aqui. Obrigada. A hora está certa? Meu Deus, eu vou me atrasar. Para quê? Eu tenho um teste que começa em dez minutos. Alô? Kelly. O que você fez? Não, eu não posso. Eu tenho um exame que começa em dez minutos. Se eu não for agora, eu vou me atrasar. Você vai ter que falar para o papai. Kelly. Não. Eu não posso falar agora, tá? Eu vou pensar em alguma coisa. Tá. O que foi? É minha irmã caçula. Ela está com problemas na escola e o diretor quer que alguém passe lá. Eu vou ter que perder meu exame. O quê? Por quê? E o seu pai? Ela não quer que eu ligue para ele, além de ser bem difícil para ele sair do trabalho. Eu posso buscar para você. Sério? Sim, tem seu exame. Aqui está meio lento. Eu posso pegar ela e deixar na sua casa. Tem certeza? Sim. Vai se atrasar. Kelly? Vai levá-la para casa? Ah... Sim. Eu preciso assinar em algum lugar? Espere aqui. O diretor gostaria de trocar umas palavras com o senhor. Comigo? Minha irmã deve ter te mandado. Por que está aqui? Como é que é? Como é que é? Por cola. Vamos conversar na minha sala. Não, 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 Kelly. Você fica aqui. Por acaso, tem algum motivo para querer falar comigo? Senhor Watson. Não, não, não. Me escute. Eu sei que o senhor pode querer defender a sua filha e é o natural. Mas eu não sou o... Por favor, não me interrompa. A Kelly talvez esteja colando. Ela normalmente é uma garota tão doce, um pouco turbulenta, mas inteligente e capaz. Sim. Por que ela colaria agora? Eu vi suas notas. Ela sempre foi bem. Talvez problemas em casa? Nada que eu esteja ciente. Olha, senhor Daniels, eu não tenho muito tempo. Eu recei que esse fosse o caso. Talvez devesse encontrar algum. Afinal, ela é sua filha. Certamente. Eu já vi muito disso. Na verdade, é um dos maiores problemas que vemos na escola hoje. Os pais não encontram tempo para seus filhos. E às vezes os filhos se comportam dessa maneira. Colando para ter atenção. Muito bem. Vamos trabalhar nisso. Bom, bom. Escute a sua filha. Você ficaria surpreso em quantos problemas podem ser resolvidos. Aqui nesta escola, nós ouvimos os alunos. E eu tenho muito orgulho disso. Ah, deve ter mesmo. Fez aquilo mesmo? Sua mansão tem passagens secretas mesmo? Não, não tem. Eu não estava colando. Eu não lembrava de uma equação para resolver um problema. Então perguntei para o Dylan. Mas aí a senhorita Parker me viu e me levou para a sala do diretor. O Dylan nem disse nada. Mas não faz diferença, porque eu sabia a equação. Só não lembrei na hora. Então isso não é cola. Está precisando rever o seu conceito de colar. Nossa, eu estou frita. Meu pai vai me botar de castigo. Já sentiu como se sua vida fosse acabar? Eu já. E não é nem justo, porque eu não quis que isso acontecesse. Só aconteceu, sabe? Hora errada, lugar errado, né? É. Meu pai vai ficar tão bravo. E a Bella com certeza vai dar sermão. Então vou ouvir duas vezes porque o Mike imita ela. Algo sobre ser mais responsável e não procrastinar. O que eu não fiz. Qual é? Ela também vai dizer algo profundo, como... Aprenda com isso. É. A minha mãe não teria brigado comigo. Pensa muito na sua mãe? Acho que sim. Ela seria mais compreensiva com tudo isso. Acho que a Bella vai ser compreensiva também. Talvez. Acho que ela exagera um pouco, tentando compensar a mamãe. Não me leva a mal. Estou feliz que ela está perto. Seria muito pior se ela não tivesse voltado. Voltado? É, ela estudava na Califórnia. Quando a minha mãe morreu, ela voltou. Tchau. 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 Desculpa. Tchau. Tá tudo bem? Eu posso falar depois? Tá tudo bem. O que é? Obrigada. Por cuidar da Kelly pra mim. Foi gentil. Sem problemas. Mesmo assim, obrigada. Eu vou checar seu e-mail. O Caio deve ter mandado seu itinerário. Não achei que gostasse de lanche. Por que não? Porque eu nunca estive comendo. Não sabe tudo sobre mim. Posso te perguntar uma coisa? Sim. Quando sua mãe morreu, como você reagiu? Assim como todo mundo, ficamos arrasados. Eu senti tanta falta dela. ainda sinto. Mas eu sabia que ficaria bem. Como? Como assim? Como você sabe que Deus não estava só te pondo em teste em uma provação? Talvez estivesse, mas eu não vou culpá-lo. Ele conhece meus limites melhor do que eu mesma, e eu não passei por isso sozinha. E aconteceu. Eu confiei em Deus, e Ele me reergueu. Não foi fácil. Levou tempo para melhorar mais. Ele estava lá em cada passo que eu dava. Você é mais forte do que eu. Eu não sei. Você parou de beber. Eu comecei a beber. Sim, mas nem todo mundo consegue parar. E você sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Não pode ser nada. Não pode ser nada. Alô? Oi. Eric? É. Eu acabei de pousar. Eu estava indo para o hotel e pensei em checar como as coisas estão indo. Tudo bem. Está tudo tranquilo. É? E... Me diz, como vão as suas aulas? Bem, eu estava terminando um trabalho. Ah, eu não quis interromper. Me desculpe. Não, está tudo bem. Tá. Tudo bem. É... Me ligue se precisar de alguma coisa. Eu vou. Obrigada. Tá, te vejo quando voltar. Ok. Boa noite. Tchau. E aí, ele viajou? Sim. E ele volta em dois dias. E você está com saudades dele? Bom, vamos aproveitar e fazer alguma coisa divertida. Tá, tudo bem. Sabe, o Craig tem perguntado de você se ainda estiver aberto. Craig. O que? Eu fui meio rude da última vez. Mas eu não deveria ter sido, né? É, ele me contou. Sério? O que ele disse? Eu não me preocuparia com isso. Ele só quer te ver. Obrigada pelo almoço. Eu aluguei uns filmes, se você quiser assistir hoje. Ah, obrigada, mas na verdade eu tenho que estudar um pouco. E amanhã à noite. Eu só quero maximizar meu tempo com você antes do Sr. Riquinho voltar. Por que tira o sarro dele assim? Todos sabem que ele é um cara difícil, por isso eu chamo ele de fera. Obrigada pelo almoço. Tenho que ir. Olha, se eu faleci antiquado, é porque eu sei quão incrível você é. Craig... Eu só quero que você tenha tudo o que merece. E mais. Você é especial sim. Ah... Ah... Amém. Ok, ótimo. Obrigada. Tchau. E aí? Craig! Como foi o encontro? Foi legal. Só legal? Achei que tivesse se divertido. Eu me diverti. Eu sei que ela é incrível. Eu sei que ela é única, sabe? Que me apoiaria em tudo que eu fui fazer na vida. O quê? Por que ela está trabalhando pra esse Landry? Eu não posso passar nem um minuto com ela. Ela está sempre ocupada. Ela meio que tem que estar. Como assim? Bom, o pai dela estava trabalhando na nação Landry e quebrou alguma coisa. E o Landry disse que faria ele ser demitido se não pagasse por isso. E agora a Bella está trabalhando pro Landry até quitar tudo. Parece extorsão. É, parece errado. Mas o Watson ainda está trabalhando, o que é importante, né? É. Olá, Eric. Olá, senhora Hagrid. Como foi de viagem? Bem. Mas estou feliz em estar de volta. Daqui a pouco eu desfaço sua mão. Ah, obrigado. Por acaso você tem visto a Bella? Sim, ela tem vindo todo dia. Mesmo? Ela é uma das boas. Sim, ela é. Quando vai livrá-la da dívida? Acho que ela já fez mais que o suficiente. Eu sei. Pode dar a ela a opção de ficar se você quiser. É, mas eu não sei se ela aceitaria. Pode se surpreender, Eric. Craig? Eu sei que você pode estar ocupada. Mas queria saber se vai estar livre hoje, ou amanhã, ou quando puder. Eu... Craig, eu prefiro não. Eu só te vejo como um amigo. Eu gostaria de manter nossa amizade, mas é só isso. Bela, por favor. Eu sei que está rolando muita coisa. Eu estou disposto a esperar. Eu sei que vai dar certo. Não é por causa do meu cronograma. Tá bom. Quando mudar de ideia, eu estarei aqui. Craig, eu não vou... ... ... ... ... Repara, os Peterson. Oi, aqui é o Eric Landry. ... ... ... Alô? Bela? Oi! Como foi a viagem? Boa! Escuta, já te falo sobre a viagem, será que não poderia vir pra cá? Claro, deve ter muito a fazer. Não é isso, eu só queria conversar sobre uma coisa. Ok. Em meia hora eu chego. Tudo bem. Tchau. Pai? Aquele homem é horrível, péssimo. O que houve? Eles me despediram. O quê? Por quê? Receberam uma chamada do Eric Landry. Bela? Como você pode? Depois de todo esse tempo, eu pensei que fosse diferente que o que diziam de você não era verdade. Eu te defendi. Bela. Não! Eu caí dessa uma vez, nessa encenação, mas não vou cair de novo. Você realmente é uma fera. Bela, espera! Agora! Agora! Tchau! 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 Alô? A Belista? Quem é? Lady Calendry. Eu não acho que alguém aqui queira falar com você. Desculpa. A doutora está vindo. Está tudo bem? Sim. Não, não está. Olha, o que o Landry fez foi horrível, mas... A doutora está vindo. A Belista está aqui. Não. Espera, espera. Eu só quero conversar com ela. Pode pedir para ela me ligar. Tem muita coragem, Sr. Landry. Talvez você pense que pode o que quiser, mas você não vai mais machucar minha família. Vai embora, que eu estou ocupado procurando emprego. Isso aqui é o Erick Landry. Não, está tudo bem aqui. Eu estava pensando. Você ainda tem um Watson trabalhando para vocês? Demitido? Não, não fui eu quem ligou. Olha, deve estar havendo algum engano. Oi, gente. Adivinha? O pai ganhou emprego de volta. Sério? É, acho que ele se sentiu culpado. Ele ligou de novo? E sobrou alguma janta? Descansando? Sim. Eu me cansei de tentar conseguir tudo. A escola, a lavanderia. O sono. É. Você não vai querer uma sobremesa, hein? A Kelly tentou fazer uma gelatina. Não, tudo bem. Não pode ter ficado tão ruim. Você sabe, eu quase fiquei feliz de ser demitido. Sério? Você não tinha mais que aguentar toda essa inconveniência do Landry. Isso é mais culpa dele do que minha. Eu estava feliz lá. Você renunciou a muito. Como quando sua mãe morreu. Pai, não foi nada demais. Eu sempre tive orgulho de você. Mas você tem que começar a cuidar de si agora. Pai, eu estava feliz em fazer. Eu sei. Mas você tem que ter o direito de ser feliz. Encontre o que faça você feliz por você. Para de me ligar. Bela, por favor, espera. Deixa eu explicar. Obrigada por devolver o trabalho do meu pai, mas já aguentei muito. Bela, foi um engano. Sim. Foi mesmo. Você não deveria ter usado o emprego do meu pai para ameaçar ele. E aí, não vai trabalhar mais tarde? Como assim? Na casa do Landry. Não. E você já falou com ele desde... Sim. E ainda está chateada? Você não estaria? Ele tentou compensar, não é? Ele voltou atrás no acordo. Só porque a consciência dele despertou, não quer dizer que eu vou perdoar ele. Pelo menos agora tem mais tempo para o Craig. Estou brincando. Ele me contou outro dia. Você é cruel. Tudo bem para você? Claro. Quer dizer, ele é meu primo, mas eu sei que ele pode ser difícil. Alô, é o Eric? Eric? Eu estava esperando que a sua atendente respondesse. É. Bom. A Bela não trabalha mais aqui. É uma pena. Eu gostava dela. Eu também. Oi. Oi. Como você está? Estou bem. Eu ouvi o que aconteceu. Eu sinto muito pelo seu pai e pelo trabalho dele. É. Não foi muito legal mesmo. Olha só. Se você quiser sair para distrair a mente, eu estou aqui. Obrigada. Mas eu vou levando. Eu. 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 Amém. 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 Ai, que fome. Ouvi dizer que os bolinhos deles são ótimos. É, podem ser bons. Por que eu estou aqui mesmo? Para comer. Olha, o Craig me implorou. Ele só quer te ver uma última vez. Ele jurou que se você não sentir nada por ele, ele superaria. Pelo menos é o café da manhã que geralmente eu não como e passo mal. Então pelo menos seu estômago vai ficar feliz. Então, cadê ele? Ele ligou dizendo que esqueceu de ligar o despertador. Ei, por que você contou para ele sobre o meu pai e eu não queria que soubesse? Mas eu não contei. Não? Não. Eu contei sobre o lance do trabalho com o Eric, mas não sobre a demissão do seu pai. Imaginei que seria meio inconveniente. Oi, meninas. Oi, Craig. Craig, como soube da demissão do meu pai? A Ana me contou. Não contei não. Devo ter escutado por aí. Craig? Sério? Ligou no trabalho dele? Não. Por que eu faria isso? Craig? Ah, como eu fui tonta. Eu não acredito nisso. Como você pode fazer algo assim? Inacreditável. Bela! O quê? Você é patético. Eric? Bela? Cadê ele? Eu não ouvi a Inês da manhã. Não é possível. Nunca mais. Eu vou ligar pra ele. Ele iria pra onde? Eu vou ver na propriedade. Só que heinureia. Está sendo claro. Eu vou te dar mole para a minha casa. Você tem uma arma Bayane para lá? Tenta買ame! Erick? Béana. O que faz aqui? Só pensando. Só pensando? É. O que houve com o lembrete? Eu cansei de ficar olhando pra ele. E também já passou da hora. Bela, eu sinto muito pelo seu pai. Eu não devia ameaçar ele nem te fazer passar por isso. Você está certo. Mas não foi tão ruim. É mesmo? Sim. Eu conheci quem você é. Ao invés dos rumores. Eu deveria saber que não voltaria atrás. Esse não é você. Parece comigo. Mas eu não quero mais ser assim. Eu vi como você trata os outros e como me tratou. Mesmo depois de tudo que eu fiz pra você. Você me faz querer ser melhor. Tem certeza que fui eu? Você é uma parte importante. Você me fez ver o que eu estava tentando ignorar. Mas eu percebi agora que eu nunca estive só. Eu só não ouvia. E você está certa. Deus quer me ver feliz. Então, você está? Eu estou chegando lá. Não está perfeito. Ainda. Por exemplo, eu não tenho mais uma assistente. Eu ia pedir pra você assumir a vaga. É. Eu teria que checar. Eu ainda tenho escola e outro emprego. Ah. Bom, era só uma desculpa mesmo. Uma desculpa? Bela, eu só me importei comigo mesmo por muito tempo. Mas é estranho agora. Porque estou me importando com você. Como assim? Estou dizendo que eu quero ficar com você. Eu sei bem que eu não mereço mais. Parei o possível pra tentar. Bom. Não precisa tentar tanto. Você me faz feliz. Com a transformação de Eric e sua fé renovada, as pessoas da região descobriram que a fera foi embora. E no lugar ficou um homem gentil, cujo coração foi mudado pelo poder de Deus e pelo amor de uma mulher chamada Bela. Mesmo que seu mundo não fosse perfeito, eles viveram felizes para sempre. Eu sei. Eu sei. Tchau. 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 Tchau.